o povo joga o jogo só pra ficar sério, joga pra divertir se eu cair aqui, vai matar o respeito da mãe cair, cair não porra cair mesmo a gente perdeu o refém, é melhor sair dai agora caiu? ehehehehe aaaaaaaaaa aaaaaaada aaaada 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 eu sabia que ia bugar o refém bugou aqui no ar não, porque o brother ai matou ele cara É impossível fazer a extração Não foi, não foi, não foi Ele morre pro helicóptero subneiro e morre Obrigados